Deixa eu te contar uma história, rapidinho. Eu sei que hoje em dia tá todo mundo com pressa, mas vai ser rápido, então ouve com atenção. Esses dias eu tive uma crise de ansiedade bem diferentona, pra dizer o mínimo. Tinha sido uma semana daquelas, sabe? Muita coisa pra fazer e nem tudo dando certo, o que gerou um acúmulo dessas coisas, uma bola de neve, e eu cheguei no final de semana completamente exausta, claro. Só que eu tava naquela pressão de ser tão produtiva e resolver tudo, que eu queria fazer inúmeras coisas e o máximo que eu consegui fazer naquele final de semana foi dormir, comer e ficar numa posição não muito confortável e móvel no meu sofá por muito tempo, com um sentimento estranho de culpa por não estar oferecendo tudo de mim, não estar sendo produtivo o suficiente, como se aquilo fosse falta de força de vontade e procrastinação e não exaustão. O sentimento de culpa foi tão grande que eu tive uma crise de ansiedade, mas na hora eu não percebi. Pra mim, aquela reflexão toda era necessária pra eu acordar pra vida de vez e começar a ser o meu melhor. E eu tava me sentindo tão mal, porque eu tava errada mesmo. E mudar pra melhor gera desconforto, então se eu tava tão desconfortável, ponto, eu precisava melhorar. Foi tão difícil sair dessa crise. Mas dias depois disso, eu comecei a reparar o quanto a gente é levado a sentir essa culpa e o quanto isso é tóxico. Nos vendem a ideia de que se a gente não conseguir, a culpa é nossa. Porque quem quer, consegue. E se você não tá conseguindo, é porque você não se esforçou o suficiente. Afinal, o melhor profissional é o que produz sem descanso. Tem até uma palavra em inglês pra isso, workaholic, que virou um super elogio. Mas é basicamente a pessoa que trabalha compulsivamente e não tem vida. E assim nós estabelecemos metas impossíveis e nos frustramos porque não conseguimos cumpri-las. Mas, afinal, a culpa é nossa ainda por não conseguir cumpri-las, mesmo essas metas sendo impossíveis. E que assunto difícil, hein? Porque quem é que não tem que produzir de maneira exaustiva hoje em dia? Cada pessoa dentro da sua realidade? É uma coisa normal. É assim que a gente vê, né? Se entregar totalmente, colocar toda a sua energia em troca do básico, às vezes. Bom, tem até quem tenha tudo na mão, né? Mas não é desse tipo de minoria que a gente tá falando aqui agora. Eu sei que você tá me entendendo. A questão é que a gente trata tudo isso, essa pressão toda, como se fosse normal. Ah, a vida é assim mesmo. E quando isso acontece, essas metas impossíveis de produtividade começam a parecer o mínimo que nós podemos fazer. Sabe quando você se mata pra tirar aquele 10 na prova e é tratado como se fosse mais que a sua obrigação? É tipo isso. Só que numa versão onde o 10 é inalcançável, pelo menos com saúde física e mental. E nessa, a gente não repara mais o céu, não tem tempo mais pras pequenas felicidades, pra dar prioridade pra quem a gente ama, pra viver. E como estar em busca de uma vida melhor se não sobra tempo pra viver, no final das contas? Enfim, o sistema é que não vai mudar pra nos proporcionar uma vida melhor, né? Pelo contrário. Então, cabe a nós refletir sobre a vida que nós queremos viver. Sair do piloto automático e refletir com calma e com constância, com compromisso com nós mesmos. Eu escrevi uma música sobre e eu vou ler pra você. Há dois passos de surtar nessa correria. Parece utopia desacelerar. Os boletos pra pagar e o ódio do dia que vira notícia e papo de bar. Eu vou me virar. Cuidar da saúde mental. Em plena era digital, o mundo tá meio doente. Lutar pra não perder referência. Porque tem menos fracassados e mais desistentes. Relaxa. Na pressa não dá tempo de sonhar. Mantenha a gratidão pra me guiar e toma um chazinho de camomila pra acalmar. Vê se espalha que a vida não é feita de juntar. O bom de viver é compartilhar. Até mesmo um chazinho de camomila pra acalmar. Tchau. 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 Tchau.